Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Galera, eu já vou pedir aqui no início. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí porque tem muita gente esquecendo de deixar o like, porque isso fortalece demais o canal. E também se você é novo aqui, se inscreve que a gente está rumo a 30 mil inscritos, não é mesmo? Mas, gordinha, onde a gente vai hoje? Qual o nome do evento e onde vai ser? O nome do evento é Idol Fitter Carnival, que traduzido significa Festival do Idol Fitter. Idol Fitter é aquela data, aqueles três dias de comemoração do fim do Ramadã. Que a gente gravou até no canal, que a AB fez aquela janta e tudo mais. Exatamente. É um festival islâmico, né? E mesmo como o ID já foi, já passou esse ano, estamos fazendo esse festival porque, tipo, não deu pra fazer antes e essa foi a data em que planejar um dia. E que conseguiram também arranjar espaço lá pra fazer, né? Exatamente. E vai ser onde? Vai ser no Centennial Park, onde fica o Parthenon, que já mostramos no canal. Exatamente. Então bora lá que vai ser divertido e vai ser diferente, não é mesmo? Você embora então, gordinha? Vamos! Galera, chegamos aqui no evento. Tá muito, muito vento, né, gordinha? E vento com vento. Exato. E tá difícil de gravar. Não sei se vai estar com muito vento no vídeo, mas eu vou tentar gravar. E galera, já estamos aqui, ó. Tem os brinquedos pra criançada e tudo mais, ó. Tem lá embaixo o Paternone, né? Exato. Que parece uma barra de chocolate vencida. Gente, eu tô ferrada. Sabe por quê? Hã? Porque eu bebi muita água hoje de manhã. Eu bebi café. Eu tenho banheiro de vento. Gente, meus joelhos são cheios de água. Só vou falar assim, tá? Pelo que a gente tá vendo, o evento é muito mais pra criançada. Vai ter comidas, talvez. E comida é para todos, né? E jogos, né? Talvez, também. Exato. Então não é um evento com algo, com coisas diferentes e tal. Se eles forem orar, eu não vou gravar, porque isso é desrespeitoso na religião deles. Gravar essas coisas e pôr na internet. E lá vem o vento de novo. Só não é desrespeitoso se você gravar pra fazer um tutorial pra ensinar novos muçulmanos com vetinhos como se faz pra orar. Mas, tipo, gravar só pra... Olha só, gente! Olha os muçulmanos orando do jeito dele. Aí é falta de respeito pra nós. É, a gente chegou cedo. O evento começa a duas horas. Então vamos aguardar, ver se eles vão montar tudo aqui. Tem um pouquinho só do que vocês viram aí. E bora esperar, né? É, e eu tô curtindo o parque. Pra mim não tem problema. É, tá divertido. Eu preciso achar um banheiro, só isso. É, pra tirar a água do joelho. Começou o evento. Começou. E o que que tu tá indo fazer? Ah, na verdade, a primeira prioridade é de diminuir a minha ansiedade. Porque eu tô muito ansiosa. É. Sempre quando eu tô indo num evento pra falar com as pessoas, eu fico muito ansiosa, eu fico tímida. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, você tá indo fazer o quê? Comer. E o que que vai servir aqui hoje, que eles falaram que vai servir, baby? Pizza. Pizza, né? E bebidas, não sei que tipo de bebida, gente. Bebidas alcoólicas. É, porque... Muçulmano. E vamos ver ali como é que vai ser. E bora comer, que eu preciso também tomar um remédio, né? Bora. Cara, começou a chover e a gordinha tá ali ajudando. Gordinha. Oi, gordinha. Oi, gordinha. Gordinha. Oi. Olha o tanto de pizza que chegou aqui, gente. E tá chovendo. Começou a chover, gente. Eu acho. Eu tô vendo uns pingos ali. Mas não sei se é chuva de verdade. E legal que a Abby tá ajudando, ela tá fazendo algo que ela quer fazer. Isso é interessante. Ela tá se enturmando, né, galera? Galera, deu ruim. Tá chovendo, né, gordinha? Tá. Tá chovendo. E muito. Do nada, galera. A gente sabia que ia chover, mas olha só. A gente tá dentro de um caminhão de mudança. Esse é o nosso estado. Olha meu véu. Ficou toda molhada. Galera, depois daquilo ali, não rolou mais nada. Não. Vocês viram que a gente tava dentro do caminhão do Will Hall, que eles levaram pra fazer o evento. A gente chegou, já tinha falado que tava umas nuvem braba. Até no Instagram lá, a gente avisou a galera pelo Insta Stories. Exatamente. E praticamente acabou o evento, porque não dá pra ficar com chuva, né? Meu cabelo, baita molhada. Eu tô exausta. Legal que você ajudou, né? Você fez o que você queria fazer, ajudar as pessoas. Sim, eu ajudei um pouquinho, comi uma fatia de pizza. É. E tava tudo certo. Também comi a pizza lá. Não deu pra mostrar pra vocês que começou a chover. E tomei o remédio. E o que vale, né? Que ninguém explodiu ninguém. Vai se ferrar. Seu rude. Ai, ai. E aí galera, a gente já tá aqui em outro dia e continua chovendo, não é mesmo? Sim. Um vendaval lá fora. Quase voou tudo. Bom, a gente vai gravar rapidinho, porque o cara vai tirar o que tá aqui no nosso quarto. A gente teve problemas novamente com o nosso ar condicionado dentro de casa. Por isso, estou brilhante de soar, porque tá muito calor aqui dentro. E galera, teve novamente um problema e a gente teve o que esperar dos caras. O cara tá aí pra tirar. E olha só o que eles fizeram. Eles deixaram com a gente pra gente não passar calor durante dois dias. O que aí, gordinha? Um ar condicionado que se coloca na janela. Olha aí, galera. A gente ficou com esse ar aqui. Eles deram pra gente ficar com ele pra não passar calor até que arrumasse, né? Exatamente. O que eles estão fazendo agora. Eu acho que o problema é que não tem o pó, né? Que... Não, é uma química. É um líquido. Eu não sei como se chama, mas eles explicaram que tem uma química que eles têm que colocar dentro da máquina lá fora. E o cara que normalmente arruma essas coisas não é certificado pra usar essa química. Aí tiveram que chamar outras pessoas pra arrumar que o cara já está aí. Exatamente. Tá? Então eu gravei rapidinho porque ele vai tirar o ar condicionado, eu acho. Então é isso. Basicamente é isso. A gente tá aqui sem almoçar, sem nada. Porque a gente tava esperando novamente. E é normal você ficar refém quando você não quer que seu cachorro fuja de casa. Exato. Porque eles não tomam o mínimo cuidado quando abrem uma porta. Não se importa se seu animal de estimação vai fugir ou não. São nenhum aí. A gente tá com fome. Ah, então no meu... No nosso, né? Eles também falam aí. Tu falam talvez. É. Tem muito suci. Olha aqui. Suci à vontade. Suci. E galera, vocês viram que a Fran está aqui hoje. Por quê? Porque amanhã... Olá! Como é você? Porque amanhã... É o quê? Amanhã... Não. 4 de julho. Pois é. Por que você não trabalha hoje? Feliz. Por que? Qual férias? Ahm... Para janeiro? Não. É só... Sim, sim. Para amanhã. O que é isso, gente? É fome. Quando a pessoa fica com fome, ela não lembra nem as datas de comemoração. É verdade. Bordinha? Oi! E aí, você tá fazendo o quê aí? Fala pra nós. Ah... Estou olhando roupa, que é a minha coisa favorita de se fazer. É... Tá, e posso te perguntar uma coisa? Pode. Você ligou pro médico? Eu te amo. A cordinha esqueceu, galera, e provavelmente ela vai só conseguir ligar agora na quarta-feira. Né? Eu sou muito esquecida, gente. E pra quem não sabe, a gente tá aqui no Godo, né? Que é o quê? Que é uma loja de coisas usadas. E, às vezes, você encontra coisas muito boas, às vezes. Não. E depois, agora, a gente vai pra casa e explicar pra vocês lá o que deu lá o negócio do ar-condicionado. A gente vai mostrar pra vocês. Se a gente ficou com o ar-condicionado ainda ou se ele arrumou ou se não arrumou. E depois a gente vai numa lojinha de... Coisa de matar rato. E... Não, na verdade, é uma loja de produtos naturais, que geralmente você pode usar pra consumir. E é grande ou pequena essas lojas? Pequena. Pequena. Ahn... Será que a gente vai encontrar lá o rato borrachudo? Olha, eu não tenho nada, mas... Rato é do limite. Então, rato borrachudo, se você estiver assistindo esse vídeo, pra quem não sabe, o rato borrachudo é um youtuber. Se a gente encontrar o rato borrachudo, a gente vai falar pra vocês, porque é uma loja de matar ratos. É uma loja de produtos para ratos. Meu Deus do céu. É preciso que a gente encontre o rato borrachudo lá? Eu não vou falar mais nada. Tô triste. Por quê? A gente não achou o rato borrachudo. Ah, sinto muito. É, não deu tempo, galera, de a gente ir na lojinha, né? Fechou. Não deu tempo. Exato. Não deu tempo porque ela comprou tudo isso. Que não é tanta coisa assim. Essa blusa aqui, olha que legal. Olha o destaque da blusa. É, eu gostei muito. Lembrando que tudo lá é usado. E quanto foi? Ah, foi 50% desse preço. Isso. Ou seja, dois e pouco. Esse vestido aqui, que é curto, então vou usar como uma calça. Gostei muito. Pra mim vai ser uma blusa. E é usada também? Tudo é usado, né? Sim. Exato. Quanto? 50% também, né? Dois e pouco. Exato. Exato. E a calça, eu sou tigreza. Olha aqui, gente. Aqui embaixo tem esse detalhe aqui, que eu gostei muito. Quanto, Gordinha? A etiqueta caiu no chão, mas pelo que lembro custou R$ 4,45 e não estava em promoção. É um vestido. Vermelho, né? Sem detalhe nenhum. Sim. Exato. Quanto? R$ 99,00, porque etiquetas amarelas estavam em grande promoção. Tudo? Custou? Vamos ver. R$ 9,53. Quatro pares de roupa, né? Exatamente. Rordinha, o que ficou finalizado aí sobre o ar condicionado? O cara viu e ele falou que porque choveu é perigoso trabalhar com essas coisas elétricas. Então ele vai ter que esperar até amanhã, só que amanhã é feriado. Então ele vai esperar até quarta-feira, provavelmente de manhã. E lembrado, se chover de novo, esperar mais. Exatamente. E a gente quer que troque logo, porque aquele ar condicionado lá gasta muita energia. E eu estou suando, porque somente o nosso quarto está realmente fesquinho. Mas pelo menos está resfricando um pouquinho quando a gente abre a porta para cá, né? É que agora está desligado aqui, a gente deixou desligado. É verdade. O problema, como disse a Abby, eu acho que ela já falou, é lá fora, né? Mas olha onde fica o ar condicionado aqui nos apartamentos desse condomínio. Fica aqui, galera. Tá vendo? Isso é o ar condicionado, ó. Tá vendo? E o problema não é o ar, eles têm que pôr um produtinho químico, né? Exato. Que eu não lembro o nome nem em inglês, nem em português. Mas alguma química que aparentemente é muito perigosa de se usar. Então você tem que ser certificado pelo governo para poder usar ou colocar essa química em alguma... Alguma máquina. Agora, aí continua o ar condicionado aqui. A gente liga aqui, ó. Power, tal. Aí tem que deixar onde? No mode o quê? Mode cool. Cool. Aí você aperta aqui e ele fica verdinho, tá vendo? E assim, né, gordinha? Pelo menos a gente pode brincar de Lego tranquilamente sem suar tanto, não é mesmo? Amor, para com essas piadas. Por favor. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar um grande like porque fortalece demais o canal. E, gordinha, qual que é a hashtag para nossos amiguinhos deixar no comentário? Se gasta assistir o vídeo até aqui. Hashtag chuva chata. Mas, rapaz, nem me fale dessa chuva. Eu fiquei uma hora, uma hora e meia dentro daquele caminhãozinho de mudança. Meu Deus, que calor. Foi tenso. Demais. E também, galera, não se esqueçam de se inscrever nesse botãozinho aí do casal América que tá aparecendo que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E também estão aparecendo na tela os dois últimos vídeos do canal que são show de bola. Assista, por favor. Assiste lá que tá show, show. Né mesmo? Sim. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau. Pelo amor de Deus, que arrumei logo esse arco. Eu tô virando um toicinho aqui. Pelo amor, não dá desse jeito. Tá louco.